Olha o 113 aí, vai vendo. Olha o escapamentão lá, né? Olha lá, olha o boteiro. Dá um tocharo, vai ver. Oh, 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 é? Tá vendo? Legal, hein? Olha a botinha. Chique no outro, mano. Dá um comentário aí, olha. Será que a nave é top? Vamos dar uma botinha aqui, tirar o chinelo agora, né? Será que é top? Ele não para aqui não, né? Olha assim, olha. Tirar o chinelo aqui. Pra limpar é foda. Aí, agora sim. O chinelo não tá... O banquinho embaixo. Esse é o sonho, né? Opa. Só devagarinho na frente. Fechou? Tá baixo. Dá dó de bater, né? Não, devagar. Aí? Fechou? Só devagarinho na frente. Devagar mesmo? Ah, que feio da mãe. É sério? Nesse estilo geladeira mesmo, né? É. Olha, tá cantando de boa. Olha, que bonita. Olha em renta. Nossa tabessaria. Olha. Olha. Olha que da hora, cara. Ficou lindo o ronto lá, hein? Ficou lindo o ronto lá em cima. Olha. Ficou lindo o ronto? Ficou lindo. Ficou lindo o ronto lá? Ficou lindo o ronto lá em cima. Golata aí. Uma carreta atrás, hein? É, melhor, acho melhor, né? Está todo mundo tomando cervejinha Pandemia não existe, né? Não existe Olha lá Mas não saiu, não Olha a pracinha aí, ó Largo da confusão, hein? Olha que ronco bonito, cara Ele engrossa o ronco, você viu? Lindo o ronco, hein? Por isso que os caras apõem o panelão lá, né? 10 polegadas, né? Olha, direto Olha ali Ele aqui não dá pra ver, não O retrovisor não dá, não dá Deu escapa Colocar mais um lado de casa depois, né? Sim Vai naquela outra, depois né, pega subindo Está top o caminhão, parabéns, hein, cara Olha Tapeçaria, né? Logar, ó Força o cavalinho, mete uma carretinha, dois eixos lá em cima, hein? Isso, é Se quiser ir na outra, dá pra pegar o topinho, né, também Vamos ver Agora vale o olhinho, né? Pode pegar essa aqui, já Se você pegar o embreagem, ele canta, ó Quando você puxa e tira o pé na embreagem, ele continua, dá uma cantadinha legal Aí você acha bonito, sabe? Sem acelerar Você desce a engrenada e pisa na embreagem Isso chique, hein? Olha o volantinho Só alegria, né? Carrega umas batatas, hein? Só pra divertir, né? Porque ganhar dinheiro não ganha, né? Falou tudo, hein, ó Descoitizando de bem, cara Aí agora sim, ó, vai Olha que bonito, ó Olha aquela buchada Olha aí, que bonito Pulou a marcha, né? Pulou a marcha, né? Só os ninjas Aí sim Se quiser parar aqui, ó Daí eu filmo você subindo aqui, ó Fica mais bonito, hein, né? Ainda tá filé, né? Filézão Tá bom? Valeu Turbina garretta, né? Grandona, né, ó Caracol grande, né? Filé Falou, João? Valeu Tudo de boa, hein, cara Com Deus, hein? Parabéns do caminhão também Chique, hein? Com Deus, hein? Bom viagem Ó, ele tem novo Aêêê Aprendeu? Olha que caminhão, ó Tem uma ponteira lá, hein? Essa ponteira ninguém tem, hein? Olha Monteiro do bicho, olha Sai com o teu câmbio pra lá ver Falou, João? O meu vem Esse é só pra quem gosta mesmo Olha o braço, olha o braço Vai vendo o braço, olha Olha o braço Tem que ter diesel na veia Senão não adianta Vai vendo o braço arrepiado Olha outro aqui Só por Deus Um abraço pra galera do Youtube Aquele abraço mesmo Pra todos aí O ano que vem será melhor Que esse ano né Tudo bom Um abraço